Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Quero estar convidando vocês todos a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E também quero convidar você que não é inscrito a estar se inscrevendo e ativando o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. O passo a passo de hoje é dessa tiara lindinha aqui, com esse arco-íris de tubo de strass. É um material, assim, bem legal, ele é vendido a metro, tá? Pra quem não conhece, ó. Ele é assim, você vai, compra ele, né, a metro, tem de várias cores, tá? Então, eu quis trazer essa tiara, assim, porque eu gostei bastante dela, até eu testei outras medidas, fiz ele um pouco menor, fiz ele um pouco maior, mas achei que ficou grande demais. E aí, fui testando medidas e cheguei nessa medida desse arco-íris aqui, tá? Pra fazer essa tiara, a gente vai precisar de cinco pedaços de tubo, tá? A gente vai precisar de um pedaço com onze centímetros e meio, um pedaço com treze centímetros, tá? Um com quinze centímetros, um com dezessete e outro pedaço com dezoito centímetros e meio, tá? Todas essas medidas desses tubos aqui, ela vai estar na descrição do vídeo. Então, se você se perdeu, não anotou alguma medida, é só você clicar aí na descrição que vai estar tudo direitinho lá na descrição do vídeo, tá? Essa tiara aqui, pessoal, eu coloquei essa nuvem aqui, ó, de lonita flocada. Eu tinha bastante lonita flocada branca aqui, então, eu achei assim que combinou bastante com o brilho do tubo de strass, e aí, eu quis colocar. Outra opção que eu gostaria de ter colocado também, era o pompom de malha, de dois centímetros e meio, na cor branquinha, mas eu não tinha. Eu só tinha esse aqui, ó, tá? Então, dá pra colocar esse aqui se você quiser, e também dá pra colocar esse aqui, ó, de pelinho, que eu acho que vai ficar bem legal também, né? Eu já tenho aqui no canal um outro arco-íris como esse, só que em tamanho menor, para colocar na presilha. Então, aquele eu fiz também com essa nuvenzinha aqui, né, de lonita flocada, então, pra acompanhar aquele trabalho lá, né, pra quando eu for mostrar para minha cliente mostrar na opção, tanto da presilha, quanto na tiara, o arco-íris todo na tiara, ou o arco-íris em tamanho menor, pra colocar no laço, no aplique de laço. Então, eu optei por fazer, assim, ó, com essa nuvenzinha aqui de lonita flocada, tá? Mas, se você quiser colocar o pompomzinho, você coloca. E conforme eu estava falando, eu tenho aqui no canal, tá, esse modelo de arco-íris em um tamanho menor, pra colocar no biquinho de pato. Eu vou deixar nos cards o passo a passo daquele arco-íris menor pra colocar no biquinho de pato. Se você não teve a oportunidade de assistir esse vídeo, tá bom? Aí, vai estar aí pra você assistir. Então, nós vamos precisar de cinco pedacinhos de tubo, essas duas nuvenzinhas, tá? Eu cortei elas, pessoal, a mão livre mesmo. A medida dela, mais ou menos, pra você ter uma noção, ó, cinco centímetros de largura... Por três e meio de altura, tá? É o tamanho. Eu geralmente já corto, assim, as duas juntas pra ficar igualzinho, né? Pra ficar bem certinho, não ficar diferente. Vou precisar de dois pedacinhos de feltro pra fazer o acabamento, né? Pra firmar melhor o tubo na tiara, ficar bem seguro. Então, são dois pedacinhos de um e meio por dois e meio, tá? E a tiarinha forrada que a gente vai precisar também, tá? Essa aqui eu forrei com a fitinha dupla face. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu forro a tiara. Eu também vou deixar nos cards aí pra vocês. Duas formas que eu forro a minha tiara, tá bom? Então, vamos lá. O que que a gente vai precisar? Esse tubo, pessoal, eu vou colar ele com a cola quente, tá? Ele adere muito bem à cola quente, então, eu vou utilizar a cola quente para fazer essa montagem. Eu coloquei esse papel aqui na minha mesa, né? Pra cola quente não manchar aqui o meu forro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pedacinho com onze centímetros e meio, ó. E vou vir colocando, ó, a cola quente, dessa forma. Você vai ver como é simples, é bem tranquilo, ó. E vou vir já com o pedacinho de treze centímetros e vou colando sobre ele. E conforme eu vou colando, ó, eu já vou apertando, tá? Outra coisa importante que a gente tem que saber é em relação à curvatura do tubo, tá? Você vai cortar o seu tubo, montar a sua peça de acordo com a curvatura, ó. Se você forçar ele pro outro lado, né? Por exemplo, ele já tem essa curvatura assim, ó, que é natural do fio, ó. O fio, ele tem uma curvatura natural, né? O tubo de strass, ele tem uma curvatura. Então, é legal você respeitar isso, tá? E aí, você vai utilizar, vai colar ele de acordo com essa curvatura. E não fazer o contrário, tá? Porque aí, ele fica mais, como é que eu vou explicar? Ele fica assim, mais direitinho no arco-íris. Ele fica bem certinho o desenho do arco-íris. Então, vamos ir colocando aqui, ó, a cola quente. E vamos ir colando aqui, eu vou auxiliar aqui na mesa, por isso que eu coloquei esse papel, tá? Ó, vai apertando pra cola quente aderir bem aqui, ó, ao tubo, né? Então, já colamos o de onze centímetros e meio, no de treze centímetros, que é esse azul. E agora, nós vamos estar colando aqui em cima o de quinze centímetros, tá? Que é esse tom amarelinho aqui. Então, eu vou vir aqui. Vou vir passando aos pouquinhos, ó. Tá? E vou vir colando aqui, ó. Tá? Apertando aqui. Pronto. Ó, dessa forma. Vamos ir colocando aqui a cola quente. E vamos moldando já o nosso arco-íris, tá? Aqui, eu fiz com cinco cores, tá? Mas você pode colocar quatro cores, se você quiser. Tá? Aperta bem. Está um barulhinho de obra aqui fora, na minha rua, tá? Então, se vocês ouvirem aí algum barulho ao fundo, já sabe que é isso. Agora, vamos pegar o pedacinho de dezessete centímetros, ó. Tá? Vamos colar aqui, vai apertando assim. O tubo tem que ir passando a cola quente e apertando, moldando ele, tá? Dessa forma. Aqui, ele cuida, ó, cola um pouquinho, né, na folha. Por isso é que eu quis trazer essa folha, pra não acontecer isso no meu forrinho aqui da minha mesa. Ó. Pronto. E agora, eu vou estar colando aqui, ó, o pedaço com dezoito vírgula cinco centímetros. Então, vou vir aqui. E vou estar trazendo o meu tubinho aqui, apertando ele. Então, é passa cola e vai moldando o seu arco-íris, ó. Passa mais um pouquinho de cola. Ó. Pronto. E agora, você observa aqui, ó, que tem umas partezinhas que ficou pra fora. A gente vai cortar essas partezinhas, tá? Pra deixar ele todo parelhinho, ó. Assim, tá bom? Aqui também a gente vai tá cortando, ó. Pra deixar, pode acontecer, tá? De ficar umas pontinhas maiores, ó. Assim, ele ficou todo certinho, todo direitinho o nosso arco-íris. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou colar as nuvenzinhas aqui na pontinha, ó. Tá? Desse jeitinho. Então, eu vou passar cola quente aqui na pontinha do arco-íris. E vou colar aqui, ó, a lunita aqui pra fazer a nuvenzinha. Essa lunita aqui, ela cola muito bem, assim, com a cola quente, né? E o tubo também fica super firme, super seguro. Eu já tô acostumada a fazer, porque eu faço bastante o arco-íris no biquinho de pato. Né? Que até esse vídeo que eu vou estar deixando aí nos cards pra vocês verem. Você que não teve oportunidade de ver, tá? Então, eu já tô acostumada. Nunca tive problema, assim, da minha cliente reclamar alguma coisa que descolou, enfim. Agora, aqui, eu já vou tirar essa folhinha daqui. E o arco-íris ficou desse jeito, ó. Tá? Ficou assim atrás, tá? E assim, na frente. Agora, a gente vai tá colando aqui na tiara, tá? Essa cor aqui azul que eu estou utilizando é o azul 62 da Sandy, tá? E esse rosa que eu vou fazer essa hoje é o rosa 142, tá bom? Então, a altura, pessoal, que eu vou colocar, eu optei por colocar os meus arco-íris, ó, nesse lado da tiara. Mas você pode escolher aí o lado que você quer, tá? Então, a altura que eu escolhi colocar aqui foi a altura de sete e meio. Porque ele é grande, então, não dá pra colocar muito pra cima, não. Então, aqui, a altura sete e meio. Você vai vir aqui, ó, na pontinha da tiara. Vai ver onde marca sete e meio, tá? E vai fazer aqui, ó, um pontinho na sua tiara. Ó. Aonde marcou sete e meio, tá? E agora, você vai vir aqui com a cola quente, ó. Vai passar a cola quente aqui. E vamos começar, ó, colando aqui. Assim, acho que vai ficar melhor, ó. Ó, assim. E vamos apertar. Tá? Dessa forma. Segura aqui, até a cola esfriar um pouquinho, tá? Pra poder aderir bem aqui ao tubo de strass, né? Colar bem o tubo de strass na fita, tá? Então, você viu aqui, ó, que é um acessório simples, não tem mistério, tá? Aperta. Pronto, está bem firme. E a mesma coisa a gente vai fazer desse lado, tá? Então, eu vou vir aqui, vou vir mais ou menos aonde que ela vai colar, ó. E vou estar passando aqui a cola quente, ó. Tá? Pra ficar bem certinho. Aí, vou apertar aqui um pouquinho. Tá? Segurando. Ó. Ó, atrás ele vai ficar assim. E na frente ele vai ficar assim, ó. Tá? Dessa forma. Agora, pra ficar mais firme, eu vou colocar aqui, ó, um pedacinho de feltro, ó. Aqui atrás, ó. Desse jeito. Mas, aqui, é opcional, você coloca se você quiser. Eu, eu, assim, para os meus trabalhos, eu prefiro colocar assim, né? É esse pedacinho de feltro para ficar mais seguro. Ó. Vem aqui, aperta um pouquinho. Ela vai ficar bem firme mesmo. Tá? Não vai soltar. E aqui desse lado, a mesma coisa. O pedacinho de feltro, tá? Tem um centímetro e meio por dois e meio. Esse retângulozinho aqui, ó. Fica bem certinho. Eu já coloquei a minha etiqueta aqui na tiara, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato, né, da pessoa que eu fiz essas minhas etiquetas. Outro dia, eu tinha uma menina me perguntando aonde que eu tinha feito as minhas etiquetas, tá? Chegou super rápido. Acho que chegou em menos de uma semana as minhas etiquetas. Ó. Então, ficou assim a minha tiara arco-íris com tubo de strass. Achei super fofa, super colorido, super diferente, tá? E você fica ligadinho aí que essa semana eu vou estar trazendo um outro acessório, tá? Também na tiara com tubo de strass. Então, fica ligadinho aqui no canal, tá bom? Então, o passo a passo de hoje foi esse. Eu espero aí que vocês tenham gostado das dicas desse passo a passo. Não esqueça, nos cards eu vou estar deixando o vídeo do arco-íris menor para colocar na presilha. E para colocar também como aplique nos laços, tá bom? E vou estar deixando na descrição do vídeo toda a medida de cada pedacinho desses tubos aqui que eu utilizei. É, vou estar deixando também fornecedores, aonde você pode estar conseguindo aí comprar esse tubo, caso na sua cidade você não consiga encontrar. E vou estar deixando também uma sugestão de valor para essa tiara aqui. Lembrando que a sugestão de valor, ela é referente a esse período de postagem do vídeo, tá bom, pessoal? Então, um abraço em todos, até a próxima, deixe o seu like, o seu joinha, que é muito importante para o canal. Um abraço, tchau!